Salve, Deves aqui em Fala Edson Maia. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento a nossa série de vídeos da Copa do Mundo Feminina 2023. Hoje nós vamos implementar a parte correspondente à tabela de jogos. Nós precisamos basicamente ter um título, uma tabela que conste as informações com dia, data, hora, grupo e informações acerca dos jogos, bem como seus resultados. Lembrando que essas informações todas estão lá na nossa API Fake. Eu deixei um arquivo de Jason chamado tabela Copa Feminina 2023.json que traz todas essas informações acerca dos jogos, tudo bem? Então lá no nosso projeto a gente vai logo pra mão na massa. Na aula passada o que a gente criou, na prática, se a gente for observar, foi só um título da nossa aplicação e uma área com os grupos, com os oito grupos. Abaixo dessa área a gente vai exibir essa nossa tabela de jogos, tudo bem? Então dentro da pasta Components nós vamos criar um componente pra exibir essa nossa tabela de jogos. Então botão direito, nova pasta, o nome desse componente eu vou colocar o nome dele em inglês, GameTable, que é uma tabela de jogos. Vou criar o index e o CSS dele. Então botão direito, novo arquivo, index.jsx e vou criar o CSS dele aqui com o novo arquivo, com o nome GameTable.module.css. No arquivo index dele eu vou criar aquela estrutura básica de um componente funcional. Então function GameTable, não vai ter props, não vai ter parâmetros aqui. Vou fazer um export default de GameTable. Dentro da minha função eu preciso fazer o return de um conteúdo. Que conteúdo eu vou exibir? Uma tabela, uma table. Vou definir aqui um class name pra ele, usando styles, ponto, vou colocar a classe table. Pra funcionar style a gente tem que fazer um import do nosso CSS. Então import styles from, entre aspas simples, ponto barra, GameTable.module.css. Beleza? Então nós vamos ter basicamente uma tabela. Toda tabela, pessoal, ela precisa ter uma T-head, que é um cabeçalho, e uma T-body, que é um corpo, um conteúdo. Então aqui basicamente vai ser o conteúdo da minha tabela, que são as linhas de dados. E a TR vai ser a área de cima da tabela. Então na imagem que eu trouxe aqui do print, eu preciso ter essa linha aqui em cima com dia, data, hora, grupo e jogo. Vou logo trabalhar isso aqui. Então eu vou criar TH com o nome dia. E vou fazer cópias utilizando shift, alto e seta pra baixo, tá? Aqui data, hora, grupo e jogo. Então só vou mudar aqui as informações. Data, hora, grupo e jogo. Beleza? Então basicamente a nossa tabela vai ter essa estrutura por enquanto. O CSS a gente vai trabalhar daqui a pouco. Pra que essa tabela apareça, eu tenho que colocar ela na minha aplicação. Então no nosso programa, nós temos um arquivo chamado app.jsx, que representa o nosso programa principal. Na prática a gente colocou só uma tag h1 com o nome da nossa aplicação, que é sobre a copa. Criamos uma section pra acomodar aquela nossa lista de cards de grupos. E eu vou fazer o mesmo esquema. Aqui abaixo, só que agora eu vou trabalhar com uma tag h2, eu vou colocar tabela de jogos. E abaixo dessa tabela de jogos, eu poderia já imediatamente colocar a minha tabela. Porém, eu vou colocar ela dentro de uma section. Eu vou colocar aqui ela dentro de uma section. É dentro dela que eu vou colocar a minha tabela, que é o meu game table. Tá? Então esse meu componente game table aqui, ele não foi importado ainda. Tá aparecendo aqui vermelhinho. Ctrl espaço. Vou clicar aqui pra poder fazer o import. Observe que a gente conseguiu fazer o import do componente game table. Eu vou definir uma class name pra essa minha section, que vai se chamar game underline table. Isso aqui é só pra gente poder facilitar o processo de formatação. É como se fosse aqui a página da tabela de jogos, aqui a página dos cards dos grupos. Então eu tô colocando dentro de section pra não trabalhar com páginas e pra também não trabalhar com rotas inicialmente. Só pra que a gente possa exibir esses conteúdos. Então, abaixo da minha lista de grupos, dos meus cards de grupos, eu tenho que ter uma tag H2 e eu tenho que ter uma tabela. Então, indo lá pra minha aplicação, ela já tá rodando lá no meu terminal. Eu tenho aqui uma tag H2 aqui embaixo, só que ela tá lá pro lado esquerdo. E eu já tenho as informações aqui acerca da parte de cima da minha tabela. Vamos só fazer alguns CSS básicos pra poder melhorar a visibilidade ou legibilidade desse conteúdo. Primeiramente, no CSS global, que é no nosso index.css, a gente já tem aqui uma formatação pra tag H1, que ela pode ser a mesma pras tags H2. Então, eu só vou acrescentar aqui vírgula H2, indicando que, tanto pra tag H1 como pra tag H2, eu quero que o texto seja centralizado e eu tenha uma margem de 16 pixels acima e 16 pixels abaixo. Beleza? Feito isso, salvei index.css, eu só acrescentei isso aqui, que é vírgula H2 no seletor H1. Vou fechar. Se a gente for observar, agora o título já está centralizado. Tá muito pertinho, a gente poderia mudar isso aqui depois, tá? Mas a gente pode depois aprimorar esse espaçamento entre esses elementos. O foco da aula de hoje é a gente desenvolver a tabela de jogos que tem mais de 40 jogos. Beleza? Vamos fazer alguma pequena formatação dessa nossa tabela. Na imagem de exemplo, a tabela não ocupa todo o espaço da tela. Então, eu defini um tamanho máximo pra ela e defini uma altura de linha e algumas formatações. Então, a gente vai fazer algumas formatações bem básicas na tabela e depois a gente vai aprimorando. Então, aqui no CSS da tabela, que é no gametable.module.css, a nossa classe table é a classe que eu dei pra minha tabela. Eu vou definir aqui um width de 100%. Eu quero que ela ocupe 100% do tamanho que vai ser definido pra ela, que vai ser um tamanho máximo de 1000 pixels. Eu não quero que a minha tabela tenha um tamanho maior do que 1000 pixels. Vou definir aqui um margin block, que é uma margem acima e abaixo de um RAM, de um RAM especificamente. Vou colocar aqui um border, só pra gente conseguir ver essa nossa tabela, de um pixel solid head. Então, eu tô colocando aqui esse border, só pra gente conseguir ver a tabela. Então, lá no nosso browser, percebam aqui que já aparece, aqui vermelho, um conteúdo que está com a informação aqui ocupando 1000 pixels de comprimento. Só que eu quero que isso fique centralizado. Então, aqui no margin, eu vou definir margin inline. Por que margin inline? Porque eu já defini margin block ali. Então, margin inline auto. Como eu defini o margin inline auto, a margem esquerda e a margem direita vão ficar automáticas, portanto, eu vou conseguir centralizar a minha tabela. Percebam que ela ficou ali bem legal. A gente vai ter que acrescentar linhas nessa nossa tabela, que são os TDs dentro do nosso t-body. Só que a gente vai fazer isso através de uma requisição pra essa nossa API. Assim como a gente gerou os cards dos grupos fazendo uma requisição pra nossa API, a gente também vai fazer uma requisição pra nossa API, pra acessar os dados aqui desse arquivo, tabela Copa Feminina 2023, de som, pra poder gerar exatamente a listagem, que se vocês observarem aqui, são de 48 jogos. São 48 jogos que a gente vai ter que exibir. Ou seja, a gente vai ter que gerar automaticamente 48 linhas. Então, como que a gente vai fazer isso? Por enquanto, eu vou deixar o CSS assim. Esse arquivo app.jsx não precisa ficar aberto, eu vou fechar ele. O nosso foco vai ser só no arquivo index.jsx da nossa tabela, que é o nosso componente chamado gametable. O que a gente vai fazer, pessoal, é extremamente parecido com o código que foi feito nos cards lá da aula anterior. Então, antes do return, eu preciso trabalhar com o state e com o user effect. Então, eu vou criar aqui um state chamado jogos, que vai servir pra eu armazenar aquela listagem de jogos, aquela lista com 48 jogos. E eu vou fazer o set de jogos, porque todo state precisa ter o seu set. Vou dizer que isso aqui é um useState, que vai ser inicialmente um array vazio. Pra que isso aqui funcione, eu preciso fazer o import. Então, ctrl espaço, vou fazer o import do useState. Vejam que eu fiz aqui o import do useState, tudo beleza. Só está faltando a gente usar agora esse nosso state. A gente vai usar ele no nosso hook de user effect. Dentro do user effect, a gente vai ter que trabalhar com uma arrow function, aqui inicialmente. Depois dessa arrow function vírgula, a gente abre e fecha cochete pra indicar quando esse user effect vai ser usado. Ou seja, quando eu coloco assim, quer dizer que ele vai ser executado na primeira renderização desse componente. Ou seja, abriu a página, na primeira vez ele vai acontecer. O que a gente tem que fazer aqui? Uma requisição pra nossa API. Como que a gente vai fazer? Utilizando uma função que a gente vai criar, que vai se chamar buscar jogos. Bem semelhante com o que a gente fez na aula passada, que foi buscar grupos. Então, eu vou criar uma const que vai representar essa minha função, chamada buscar jogos. Essa minha função buscar jogos, ela vai ser uma arrow function. Ela vai ser uma arrow function. Ou seja, dentro da const buscar jogos, eu vou ter uma arrow function, chamada buscar jogos. E eu vou, após criar ela, eu vou executar ela uma vez. Só que essa minha função, ela tem que ser async. Porque eu vou fazer uma requisição assíncrona, porque eu vou consultar dados de uma API. Pra isso, o que eu preciso fazer? Eu vou criar aqui uma const chamada response, que vai receber os resultados da execução do meu fetch. Só que antes de eu fazer o fetch, eu preciso colocar aqui o await. Então, async, await. Dentro desse espaço aqui, que é entre aspas simples ou entre aspas duplas, no nosso fetch, a gente tem que passar a URL da nossa API. Que no caso, pra eu poder acessar a URL, você acessa lá o repositório, acessa a tabela e clica aqui em raw ou how. Ele vai dar aqui a URL bem certinha pra vocês, completa. Então, eu vou pegar aqui e copiar. Vou deixar o link na descrição também, mas é importante vocês irem lá e copiar. Colar. Depois de ter a resposta, eu preciso converter isso pra dados legíveis. Então, const data igual await response.json. Beleza? Depois eu preciso fazer um set desses dados. Esses dados que estão aqui dentro, eu tenho que setar eles pro meu estado. Então, basicamente, eu coloco aqui dentro data. Então, o nosso set jogos vai ser de data, ou seja, dos dados que a gente obteve como resposta convertida pro formato JSON da requisição que a gente fez pra API. Beleza? Aqui a gente tem um state chamado jogos, que na verdade é um array vazio inicialmente. Mas depois da execução da nossa requisição, que está aqui dentro, através desse nosso user effect, a gente vai ter um array com 48 jogos. Beleza? Então, jogos precisa ser mapeado pra gente gerar automaticamente cada uma das linhas. Beleza? Onde a gente vai fazer isso? Dentro do return, dentro de tbody. Como a gente vai executar um bloco de códigos do JavaScript, então, entre chaves, eu vou teclar Enter pra poder ficar mais legível. O que eu preciso fazer? Mapear jogos. Ao mapear jogos, eu vou gerar automaticamente cada uma das linhas. Então, jogos.map. Vou trabalhar aqui com uma arrow function. Cada um desses meus elementos que estão dentro de jogos, eu vou chamar de jogo. E eu vou, através de uma arrow function, fazer o processamento com cada um desses elementos. Eu vou colocar entre parênteses, pra não precisar ter que digitar a palavra return. Eu vou colocar o que eu quero fazer. O que eu quero ter de retorno? Eu quero ter uma TR. Uma nova linha. Eu quero ter uma nova linha. E cada linha dessas vai ter que trazer o dia, a data, a hora, o grupo e as informações sobre os jogos. Aqui está aparecendo um erro, é aquele problema da key. Então, basta eu vir aqui, props key, entre chaves, do meu elemento jogo, eu quero mostrar a informação sobre a propriedade jogo. O que é jogo, jogo? A propriedade jogo, se a gente olhar no nosso browser lá, está dentro do nosso arquivo JSON. Professor, jogo é um número, que vai de 1 até 48, que representa, no caso, cada um daqueles jogos. Professor, mas e esse outro jogo aqui? É o nome de cada elemento do nosso array jogos. Tá? Então, não tem como a gente confundir. Agora, basta eu criar o TD, que é o table data, pra exibir dia, data, hora e assim por diante. Como eu vou pegar informações que estão em JavaScript, entre chaves, do meu elemento jogo, eu quero mostrar o dia. Vou fazer aqui shift out, seta pra baixo, pra que eu tenha mais linhas. Em seguida, eu tenho que exibir data, depois hora, depois grupo. E só isso? Não. Tenho que exibir também o jogo. Só que aqui, por enquanto, eu vou colocar só um tracinho, pra vocês conseguirem visualizar. Então, o que eu tenho agora? Uma nova linha, que vai ter dia, data, hora e grupo, que vai vir através da requisição. Essa parte aqui, pessoal, eu coloquei só um tracinho, por quê? A gente vai precisar mostrar o nome da seleção andante, imagem, quantidade de gols, 1x, quantidade de gols, bandeira e nome da seleção visitante. Então, são muitas informações. Então, por enquanto, a gente deixa só aquele tracinho. Indo pro browser, olhando na nossa aplicação, a mágica já aconteceu. Dia, data, hora, grupo, tá tudo aparecendo perfeitamente. Só não tem essa parte aqui do jogo ainda. Vamos aproveitar que já estão aparecendo essas informações. E percebam que aqui, cada linha dessa nossa tabela, ela tá um pouquinho mais alta. Ela tem uma linha abaixo. Então, a gente vai fazer algumas formatações CSS bem simples, pra poder facilitar o processo de visualização desses conteúdos. Então, no CSS, a gente vai fazer assim. Da nossa tabela, tudo que for tr, ou seja, tudo que for table row, tudo que for linha, a gente vai definir algumas formatações. Por exemplo, eu posso definir uma altura de 50 pixels, que é o que eu defini como altura pra essas linhas. Observem que apareceram aqui, ó. Bem mais legal. Outra coisa que a gente pode fazer, se vocês observarem, no exemplo aqui, a gente tem essa linha abaixo. Então, no nosso browser, pra gente colocar aqui na tabela linha abaixo, o que a gente precisa definir? Além dessa altura, border, bottom, de um pixel sólida. Eu vou colocar na cor cinza, tá? Que é aquele CCC bem básico mesmo. Então, uma linha abaixo de um pixel sólida na cor cinza, pra todas as TRs, pra todas as TRs, pra todas as table rows. Então, eu vou dar uma atualizada aqui. Não apareceu. Professor, mas não tá aparecendo a borda. Não tá aparecendo a borda porque faltou uma formatação básica do CSS correspondente à tabela. Aqui na nossa tabela, sempre na nossa tabela, no table, a gente tem que definir aqui o border colapse com a propriedade colapse. Se a gente não fizer isso aqui, ele vai criar um espaçamento entre bordas que não vai permitir que a gente consiga visualizar em alguns casos quando a gente faz essa definição aqui. Então, border colapse pra tabela, border bottom pro TR da tabela. Feito isso, salvei, atualizei, observem como apareceu a linha ali embaixo sem problema. Uma outra coisa que a gente pode perceber, por exemplo, é que todas as linhas, elas têm essa linha abaixo. A gente tem aqui, no caso das informações sobre os dados, nas linhas pares, a gente tem uma cor um pouco mais escura, que é um cinza bem suavezinho mesmo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir da nossa tabela tudo que for TR. A gente vai trabalhar aqui com o seletor nth, child, entre parênteses. A gente vai fazer uma formatação específica. Então, aqui a gente vai trabalhar com a seleção de filhos, even, que são no caso dos pares. Eu vou definir aqui um background color com a cor F2, 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 que é um branco, cinza, bem suave. Se vocês observarem, a gente conseguiu fazer aqui o que a gente chama de table strip, que é você trabalhar com cores diferenciadas pra sua tabela. Você pode trabalhar aqui com even ou com odd, que é odd de ímpar ou even, que seria de par. Então, você percebe que aqui ficou bem tranquilo o processo. Então, esse border head já não tem mais sentido de existir. Então, aqui em cima, esse border vermelho aqui, eu posso apagar sem problema. Então, feito isso, observem que a nossa tabelinha já está começando a aparecer de uma forma bem mais legal. Só que os conteúdos têm que ficar centralizados. Esses conteúdos estão dentro de TD, dentro de TD, não só dentro de TR. Então, seria interessante que a gente fizesse isso aqui. Da nossa table, tudo que for TD, a gente pode colocar um text align center, que é pra centralizar o texto de TD, que é table data. Com isso, percebam como ficou aqui, centralizado, centralizado, centralizado. Está tudo beleza, né? Essa primeira linha da nossa tabela, ela é a linha de cabeçalho. E essa linha de cabeçalho é TH. Então, a gente tem que fazer uma formatação específica pra ela. A gente fez aqui do TR, que é a linha por inteiro. TD, que é table data. E a gente tem que fazer do TH. Então, table, TH. E a gente vai fazer algumas formatações. Deixa eu só subir aqui. Eu quero fazer, basicamente, algumas formatações. A primeira formatação que eu quero fazer é definir um background color naquele mesmo esquema. F2, F2, F2. Pra ela. Só que eu quero que esse TH, ele fique aparecendo. Se vocês observarem, a gente também está aqui com... Ele está muito pequenininho, né? Então, eu posso definir uma altura de linha especificamente pra ele. Então, eu posso vir aqui em Ray, que é a altura, 50px. Que é pra deixar os 50 pixels. Eu acho que vai ficar mais legal pra ficar mais alto. Uma outra coisa que eu quero, que é importante eu fazer pra essa parte aqui. Eu posso colocar também o border pra ele aqui. Um border. Bottom de um pixel solid. CCC. Só que eu quero definir um position com a posição stick. Com essa posição stick, ele vai ficar naquele ponto. Só que conforme a gente for subindo, ele ainda vai ficar fixo ali na tela. E a gente vai conseguir rolar as linhas por baixo. E eu vou definir aqui top zero pra ele. Tá? Então, ele vai ficar numa posição stick, que é colado, né? Pregado. A partir da posição zero do topo de referência do elemento ali. No caso, da tabela. Então, ele tá aqui. Eu tô conseguindo ver. E se eu rolar... Observe. Eu tô conseguindo ver ele. Se eu rolar, ele continua pregado lá em cima. Olha. Observe. Como ele fica pregado lá no topo, na posição zero. E assim vai. E conforme eu tiver mais conteúdos, eu vou conseguir rolar e fazer isso aqui sem maiores problemas. Então, tá bem corrida essa parte. Mas é porque CSS, pessoal, de tabela, eu particularmente acho bem chatinho. E a gente tem que fazer ele o mais rápido possível pra gente não perder muito tempo. Senão, o vídeo fica muito longo. Então, o que a gente precisa fazer? Só finalizar essa parte da exibição de jogos. Essa parte da exibição de jogos, a gente vai fazer da seguinte forma. Cada conteúdo desses, eu agrupei em uma célula de dados. Então, o nome e a bandeira estão em uma. O gol tá em outra. O x tá numa outra célula. O outro gol também numa outra célula. E bandeira e outro nome também numa célula. Então, uma, duas, três, quatro, cinco células eu vou ter nessa área. Então, lá no nosso código, depois a gente volta pro CSS. Lá no index.jsx, essa parte aqui não vai ser só um td. A gente vai ter cinco. Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só apagar isso aqui, esse tracinho. Eu vou fazer shift, alt, seta pra baixo. Deixa eu, dois, três, quatro, cinco. Lembrando que o do meio vai ser o x. Tá? Então, aqui em cima vai ser o nome do mandante com a bandeira. Segundo, gols do mandante. O terceiro, o x. O quarto vai ser gols visitante. E o quinto vai ser bandeira com a informação do visitante. Tá? Então, feito isso, observe que apareceu aqui e tá torto. Por quê? Porque essa célula do jogo não tá batendo. Prestem bem atenção, pessoal. A gente precisa ter cinco células aqui. E pra que isso aqui fique naquele título jogo, aqui no TH, eu vou ter que trabalhar com a propriedade chamada callSpan. CallSpan, que é a expansão de coluna. Eu vou colocar cinco, por quê? Eu tô dizendo que a minha coluna jogo, ela tem que se expandir a algo equivalente a cinco células. Tá? Pra poder ficar tudo bem alinhadinho, que é esse trecho aqui especificamente sobre o jogo. Feito isso, observem como já ficou alinhado aqui bem perfeito. O que a gente vai fazer agora é preencher as informações acerca disso daqui. Mandante, bandeira, gols e assim por diante. Tá? Eu vou fazer aqui o preenchimento e eu vou explicando pra vocês aos poucos. Como eu vou colocar mais de um conteúdo nessa primeira célula, eu vou teclar o Enter pra poder facilitar a visualização. Eu preciso ter o nome da seleção mandante. Então, entre chaves, jogo, ponto, mandante. Só que no caso aqui, se vocês forem observar, prestem bem atenção aqui como que está aparecendo. No nosso arquivo JSON, a gente tem uma propriedade chamada mandante, que vem o nome completo da seleção. Aí a gente tem sigla mandante e gols mandante. E a mesma coisa pra visitante, tá? E eu vou fazer o mesmo esquema, só que pra essa parte aqui de baixo. Nessa parte aqui de baixo, essa última célula, eu vou teclar Enter. Mesmo esquema, jogo, ponto, visitante. Tá? Que é pra aparecer só o nome das seleções mesmo. Deixa eu só subir assim pra dar uma alinhada. Então, ó. Mandante, visitante. Feito isso, indo lá no nosso projeto, observem que já aparece aqui bem certinho. O nome da seleção, o X e o nome da seleção. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nessas outras células aqui que estão vazias. Os gols. Gols mandante e gols visitante. Então, ali dentro, eu vou colocar entre chaves, jogo, ponto, gols, underline, mandante. Então, basicamente, é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Tá? Jogo, ponto, gols mandante. Vou aproveitar que eu vou copiar isso aqui, colar aqui embaixo e só mudar esse pedacinho aqui que é visitante. Então, gols mandante, gols visitante. Beleza? Feito isso, observem como já aparece aqui bem certinho. Quantidade de gols do mandante, quantidade de gols do visitante. Beleza? Tudo perfeito, né? Agora, a gente vai ter que trabalhar a questão da exibição da imagem. A imagem, pessoal, ela vai dar um pouquinho de trabalho. Por quê? A gente tem aqui o nome da seleção e a gente vai ter que ter a imagem em seguida. Então, nome, imagem. Isso do lado esquerdo. Já esse do lado direito é o contrário. É imagem, nome. Então, vamos fazer isso aqui. Então, nesse TD, eu já tenho o nome. Embaixo, eu tenho que ter a imagem. Então, teclei Enter. Eu vou trabalhar com uma tag img. Vou teclar Enter. Aqui, o que eu preciso ter, basicamente, dentro do Alt, é a informação sobre o mandante. Então, não tem que ser entre aspas. Tem que ser entre chaves. Beleza? E aqui dentro, ao invés de aspas, lembre-se que a gente tem que trabalhar com chaves. Dentro dessas chaves, a gente abre crase e dá um espaço, porque a gente vai trabalhar com template string. E a gente vai ter que colocar aquele caminho. Barra, bandeiras, barra, nome da seleção, ponto, png. Tudo bem? Para eu colocar esse nome da seleção, dólar, chaves, e dentro das chaves, eu tenho que passar. Do meu jogo, eu tenho que pegar o nome da seleção. Mas, prestem bem atenção que aqui a gente tem um pequeno probleminha. No nosso arquivo JSON, a gente tem a sigla da seleção, só que ela está em letras maiúsculas. E o nome dos arquivos está em letras minúsculas. Então, a gente vai ter que converter isso para minúsculas, porque a sigla da seleção é exatamente o nome da imagem da seleção. Então, o que a gente vai fazer? Eu preciso da sigla do mandante. 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 Então, eu preciso da sigla do mandante. Só que, do jeito que está aqui, se eu for observar, lá no meu código, ele colocou uma imagem, mas não está aparecendo a imagem. Poxa! Não está aparecendo porque está em letras maiúsculas. Então, aqui dentro, pessoal, a gente vai só fazer o seguinte aqui. Depois do mandante, ponto, to, lowercase, e abre e fecha parênteses. Então, a gente está colocando aqui, ponto, to, lowercase, ou seja, converter para letras minúsculas, que aí, no caso, a sigla do mandante vai ficar em minúsculas. E se você olhar, a mágica acontece. Percebam que as bandeirinhas apareceram todas bem perfeitas. O mesmo esquema de imagem que a gente fez aqui em cima, a gente vai fazer também para o outro. Então, eu vou copiar essa linha aqui de MG. E aqui é aquele esquema. Antes, eu vou ter a imagem, e depois eu vou ter o nome da seleção. Vou só usar aqui um tab. Eu vou só clicar aqui no botão para recolher, que seria o mesmo que fazer Ctrl-B de bola, para que vocês consigam visualizar um pouquinho melhor essa parte do código. E aqui eu vou só mudar aqui para visitante, visitante, e aqui mesmo esquema, visitante. Então, eu vou ter a bandeirinha do mandante aqui em cima, e embaixo a do visitante. Tudo bem? Salvei. Vou lá no meu código, já aparecem as bandeiras todas perfeitamente. Professor, mas e agora como é que a gente faz o restante? Essa parte aqui é só formatação CSS. O que a gente precisa fazer é criar uma classe para fazer um alinhamento à direita, e uma classe para fazer um alinhamento à esquerda. Como que a gente vai fazer isso? No nosso CSS, lá no nosso CSS, eu vou criar uma classe genérica aqui chamada esquerda, e eu vou fazer umas formatações bem simples para ela. Eu quero trabalhar com um display flex, com um alignItemsCenter e um justifyContent. No caso da esquerda, eu quero colocar em start, que é do lado esquerdo. Vou definir aqui um gap de 0.5 range, que seriam 8 pixels. Essa mesma formatação, eu estou trabalhando ela de forma repetida, pessoal, mas não se preocupem muito. Eu vou fazer para uma classe que eu vou chamar de direita. Ela vai ter esse mesmo esquema aqui do display flex, alignItemsCenter, só que o justifyContent vai ser o end, com o mesmo gap. Depois a gente poderia até acomodar todas essas partes aqui, menos o justifyContent, em uma outra classe um pouco mais genérica para alinhamento. Mas eu quero colocar assim mesmo, esquerda, direita, mesmo que esteja repetido aqui, não tem problema. O que eu tenho que fazer é dizer que essa aqui, essa parte do mandante, tem que ficar alinhado à direita, e a do visitante tem que ficar alinhada à esquerda. Então, lá no nosso componente, esse td aqui, eu vou fazer a formatação para mostrar para vocês, que vai dar um pequeno probleminha, mas eu quero que vocês vejam. Eu vou definir aqui um className, com styles, direita. Então, className, styles, direita, para o mandante, e className, styles, esquerda, para o visitante. Com isso, percebam que eu consegui colocar, alinhado, bandeira com bandeira, nome com nome, mas eu não consegui deixar centralizado, não ficou centralizado. Então, como eu tenho aqui, dois conteúdos, que é um conteúdo solto, e uma imagem dentro da célula, ele não conseguiu trabalhar bem essa formatação. Então, o que eu vou fazer? Esse conteúdo interno, da minha linha, do mandante, eu vou recortar, vou colocar dentro de uma tag spam, esse conteúdo. Eu recortei, colei aqui para dentro da tag spam, e eu vou pegar esse meu className, direita, e tirar do td, e colocar para o meu spam. Então, eu criei um spam, só para poder acomodar esse conteúdo, que é o texto com a bandeira. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa lá embaixo. Deixa eu só, recortar aqui, eu vou até criar já o spam, antes, dar um enter, vou colar ali a class. Só vou pegar aqui, nome e imagem, recortar, e colocar dentro do spam. Beleza? Então, deixa eu só subir aqui, para vocês conseguirem ter uma visão. Qualquer coisa, dá uma pausa no vídeo nesse ponto, e dá uma olhada. Então, dentro do td, eu criei um spam, com o className, direita, que acomoda o texto com a imagem. Dentro do td, eu criei um spam, com o className, esquerda, que armazena a imagem, e o nome lá da seleção visitante. Com isso, salvei, observem como ficou tudo bem alinhado, bem certinho, bem perfeito. Se você acha que não ficou muito legal, você pode mudar as formatações. Por exemplo, essa parte dos números aqui, está muito pequenininho. Se você olhar na imagem, os números estão bem grandes. Mas por quê? Porque eu fiz um negócio super simples. Essa parte aqui, eu defini uma className, chamada goals. Então, styles.goals, para goals mandante, e também o mesmo esquema aqui, para goals visitantes. Deixa eu colocar no lugar certo, né? Então, tanto goals mandante, como goals visitante, eu defini uma class, chamada goals. E o que eu fiz, basicamente, lá no CSS, foi isso aqui, ó. Classe goals, font-size, 2, range, por exemplo. Você pode colocar o tamanho, se você quiser, 2, range, 1.75. Observe como ficou um tamanho bem grandão, ficou bem legal. Tá? Então, a gente tem aqui um gap de 8 pixels entre a imagem e o texto. A gente tem um tamanho maior para os goals. E com isso, a gente chega no resultado próximo do que está aparecendo aqui para a gente. A formatação da fonte está um pouquinho diferente, porque eu não trabalhei com a fonte inter, de fato, nesse nosso projeto aqui. Esse nosso projeto, ele não está com a fonte inter. Eu tenho que pegar a fonte inter lá do Google Fonts para poder colocar no meu projeto. Nós não colocamos ainda, apesar dela ter sido indicada lá no nosso CSS. Tá? Para fazer isso, no nosso arquivo index.html, aqui, ó, no index.html, dentro da head, a gente tem que colocar as linhas de importe da fonte do Google Fonts. Eu vou deixar ela na descrição do vídeo e vocês vão poder copiar ela sem problema e colar aí no seu projeto. São três linhas que eu recomendo que dentro da tag head você coloque ela como primeira, tá? Elas primeiras. Você cola aqui no ctrl-v, são três linhas de formatação da fonte. Então, lá do Google Fonts, eu fiz aqui o importe das fontes que a gente vai trabalhar, que são a fonte inter, a fonte roboto mono e a fonte victor mono. Feito isso, eu vou salvar e fechar. Se a gente for olhar, agora a gente está trabalhando de fato com a fonte inter dentro do nosso projeto. O foco principal da aula de hoje era a gente ir até este ponto aqui, desenvolver uma tabela que exibisse a nossa tabela de jogos com os resultados ou com os resultados ainda por acontecer, como o caso desses últimos jogos aqui, que vão acontecer no dia 3 às 7 horas da manhã para poder finalizar a primeira fase. Então, o foco principal da aula de hoje era ir até este ponto aqui. Nas próximas aulas, a gente pode desenvolver outras funcionalidades acerca desse projeto. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve, Deves! Até a próxima!